Hoje a ministra Eleonora Minecuti, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deixou uma mensagem para as brasileiras, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, 8 de março. Minhas queridas mulheres, vocês são as protagonistas primeiras desse Brasil que cresce, que desenvolve, que protege todas as mulheres, garantindo os seus direitos. Tenham esperança e acreditem nas políticas públicas do nosso governo, que o mês de março seja um mês de realizações e que inicia e que abra portas para uma grande avenida de sucesso na vida de cada uma de vocês.